Vejo flores por onde passo Não imagino a minha vida sem o teu abraço Eu vejo um futuro de verdade Só na de humilde calma e na sagacidade Eu quero te levar comigo aonde eu vou mentalizando paz Sabor e mais amor de uma coisa tenho certeza Não vai faltar pra gente o que vier da natureza Principalmente a luz que aquece amanhã E claramente conduz a realidade sã E navega simplesmente iluminando a guiar E essa paz que busco agora e que vigora se tentar Vejo flores por onde passo Não imagino a minha vida sem o teu abraço Eu vejo um futuro de verdade Só na de humilde calma e na sagacidade Eu quero te levar comigo aonde eu vou mentalizando paz Sabor e mais amor de uma coisa tenho certeza Não vai faltar pra gente o que vier da natureza Principalmente a luz que aquece amanhã E claramente conduz a realidade sã E navega simplesmente iluminando a guiar E essa paz que busco agora e que vigora se tentar E essa paz que busco agora e que vigora se tentar